Oi, eu sou o Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um GKPB em Vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar da Corot Drinks, a nova linha de produtos da Corot inspirada nos drinks Sex on the Beach, Tropicalia e Pink Lemonade. Vamos falar também da volta do Nescau Ball que parou a internet nessa semana. E ainda vamos falar da campanha Passa o Ponto do Habibs que acabou se revelando na campanha de promoção do programa de fidelidade da rede. Tá, aguenta aí que depois da vinheta eu vou chamar os três destaques dessa semana no GKPB. Solta a vinheta! E com o terceiro lugar no GKPB na semana ficou o post Passo o Ponto Habibs lança campanha misteriosa. Quem acompanha o Habibs nas redes sociais ou passou por alguma unidade da rede durante o começo dessa semana, percebeu que desde segunda-feira o Habibs estava com algumas faixas em frente de praticamente todas as suas unidades espalhadas pelo país, onde a gente podia ler o seguinte Passo o Ponto e depois vinha o número de WhatsApp. Essa estratégia do Habibs de colocar essas faixas, claro, viralizou rapidamente. A empresa ainda vazou essa informação para alguns jornalistas bem sensacionalistas darem um tom de que o Habibs estava prestes a fechar as suas portas. E aí acabou ficando aquela conversa do que será que está acontecendo com o Habibs? Será que eles vão fechar mesmo todas as suas lojas? Será que não? Será que é uma ação de marketing? A gente conseguiu em primeira mão a informação de que se tratava de um programa de pontos. E aí um pouco mais tarde a gente descobriu então que tudo isso era na verdade para promover o Habibs, né? Que é o mais novo programa de fidelidade do Habibs, onde cada R$1 que o consumidor compra na loja do Habibs ele acumula 1 ponto. E aí a partir de 40 pontos acumulados, esse consumidor então consegue resgatar algumas recompensas que são, claro, produtos do próprio Habibs. Vale lembrar que o Habibs tem lançado uma série de novidades, né? A gente viu a rede apostando fortemente no seu rodízio já no início desse ano. Agora a gente falou dessa história do programa de pontos. E ainda nessa semana o Habibs anunciou seu novo logo, sua nova identidade visual que vem aí para marcar esse novo momento que a rede pretende que seja 2021. Com o segundo lugar no GKPB nessa semana ficou o post Nescau Ball volta ao mercado em edição limitada. O Nescau Ball fez o maior sucesso no Brasil, a gente era completamente apaixonado por ele. Mas em algum momento esse produto saiu do portfólio de produtos da Nestlé e deixou uma série de órfãos do Nescau Ball e que viviam pedindo para a empresa para que ele voltasse então a fazer parte dos produtos da Nestlé. E aí, nessa semana a gente tomou o maior susto quando a gente viu no Twitter a publicação de uma estagiária de marketing da Nestlé onde ela postou uma foto da nova embalagem inclusive do Nescau Ball ainda na linha de produção onde dizia então que o produto estava de volta. Eu surtei, fui atrás da Nestlé que confirmou essa informação para a gente e aí é só história, né? Aí a gente viu a internet parar para acompanhar a volta desse clássico que faz parte da história aí da Nestlé e ele vem justamente como uma das diversas ações que a Nestlé está planejando para celebrar 100 anos no Brasil. O Nescau Ball chega às gôndolas dos supermercados entre março e abril e com o preço sugerido de R$5,99. A gente ainda não conseguiu infelizmente provar essa maravilha mas assim que a gente conseguir você vai acompanhar tudo em primeira mão nas nossas redes sociais. E com o medalha de ouro no GKPB nessa semana ficou o post Corote Drinks Corote Lança Sabores Sex on the Beach, Tropicalia e Pink Lemonade. Recentemente Corote virou o maior sucesso, né? E muito impulsionado pelo tal do Chevette, né? Que é aquele drink que prepara com corote e suco e agora chegou a hora da gente ver a marca aproveitando esse sucesso, né? Colhendo os frutos aí desse sucesso recente com uma nova linha de produtos um pouco mais elaborados, né? Que são os Corote Drinks. Basicamente os Corote Drinks são coquetéis alcoólicos aí com 13,5% de teor alcoólico, que é bem alto e que chega em 500ml em três sabores diferentes. Sex on the Beach, Tropicalia e Pink Lemonade. Aparentemente esse produto acabou vazando antes da hora, né? A gente chegou a divulgar o site lá de Corote e a gente recebeu a ligação deles pedindo por favor pra gente tirar o site, porque o site não tava finalizado e tudo mais. Então a gente não tem muitas informações a respeito desse produto a não ser que todo mundo gostou muito dessa ideia aí de ter drinks do Corote e a gente espera que ele realmente consiga atender a toda essa expectativa maluca que a gente tá porque o Corotinho tradicional já é um enorme sucesso e eu não tenho a menor dúvida de que essas versões também tem tudo pra cair no gosto aí do público jovem. E esse foi o nosso GKPB em vídeo número 312. Se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir aí pra gente aí embaixo se inscreve no nosso canal se você estiver assistindo a gente pelo YouTube ou segue a gente no nosso Instagram se você estiver assistindo esse vídeo no nosso Instagram. Se você não gostou, tem qualquer feedback pra deixar você pode fazer isso a qualquer momento nos comentários aí embaixo ou mandando pra gente nas nossas redes sociais. O GKPB tá presente nas principais redes sociais Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn é só procurar lá por GKPB e se conectar com a gente. Se você quiser também pode se conectar comigo nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. O nosso site você já conhece é o gkpb.com.br Lá todos os dias a gente tem diversos posts falando sobre tudo que acontece melhor no mercado da publicidade, da criatividade, da inovação e aos finais de semana esse é o nosso GKPB em vídeo que é esse que você está assistindo. Por hoje é só, eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana um abraço e até a semana que vem Falou! Falou!